Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Bom dia! Vou começar esse vídeo assim, ó, da forma como eu estou. Porque não é sempre que a gente tá bonitinha, né? E aqui nós somos bem-vinda real. Ah, lembrei de uma coisa. Tava lendo aqui as mensagens do Instagram e uma menina me disse assim, Ah, Lê, por que você não começa mais os vídeos com Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia! Essa vai especialmente pra Karine Silva que me mandou mensagem no Instagram falando perguntando cadê a musiquinha. Tá aqui, Karine. Bom dia, gente! Eu amo quando vocês interagem comigo lá no Instagram. A gente conversa bastante. Infelizmente, não consigo responder todas as mensagens mas eu vou lendo mais os comentários das fotos. Então, nos comentários das fotos a gente consegue conversar bastante. Inclusive, se tu não me segue lá, é arroba alicanofre, tá bom? Vou começar meu dia tirando Eu detesto quando começa a sair a... Tipo assim, ó. Acho que não vai dar pra ver, né? A pontinha, ó. Eu detesto isso. Então eu não me aguento. Tenho que vir tirar. Esmalte não dura muito na minha unha. Tipo, dois, três dias já começa a lascar. Eu acho também que eu não tenho muito cuidado, né? Eu uso água sanitária no banheiro todo dia sem luva. Não cuido muito, não. Mas eu vou tirar aqui pra não ficar com aquela coisa que me dá um ranço de ver esmalte saindo. Mais um vídeo de Diário da Dieta no ar. Daqui a pouquinho eu já vou... Liga minha língua. Minha língua. Hoje eu tô elétrica. Quando eu tô elétrica, quando eu tô querendo, muito ansiosa pra alguma coisa, eu já falo rápido, né? E daí quando eu tô elétrica, que eu falo tão rápido que até eu meio consumo as palavras e eu não consigo falar. Então, calma, Alessandra. Mas mais um vídeo de Diário da Dieta no ar. Já essa língua, ó, já mostra que eu já tomei um cafezinho preto. Não adianta. Antigamente, a primeira coisa que eu fazia é acordar e tomar meu limão. Hoje em dia eu tô com preguiça até de espremer o limão. Pelo amor de Deus, gente. Não sei o que tá acontecendo comigo. Ando preguiçosa. Sempre fui, né? Sempre fui. Mas hoje tá demais, hein? Então eu acordei, fiz um cafezinho preto lá, tomei enquanto assistia as notícias. E agora eu vou lá fazer um café da manhã. Nem sei o que eu vou fazer. Vamos ver o que tem ali pra tomar de café. Então mais um vídeo de Diário da Dieta no ar. Seja muito bem-vinda! Se você é nova por aqui, te inscreve aqui embaixo. E não esquece, gente, de deixar o joinha, tá? Muita gente assiste, comenta e não deixa o joinha. E o joinha é super importante pro YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo. Então não esquece de deixar o likezinho, tá bom? Bom, gurias, sabe que nessa minha retomada na dieta, né? Que eu fiquei um tempinho aí sem querer fazer nada, comendo tudo errado. Mas tudo bem, nessa retomada, eu tô um pouco enjoada. Vocês viram que eu não tô mais tomando chá? Uma vez eu tomava chá, 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 chá. Fazia suco com limão. Gente, eu enjoei de tudo. Menos meu ovo. Ovo eu não enjoo, acho que é... Ovo vem comigo, sabe? Desde sempre. Mas não tô mais... Até a água, pra mim, tá sendo difícil de tomar. Mas eu vou no Força do Ódio, eu tomo dois litros todos os dias. Todos os dias, final de semana também, eu tento tomar dois litros. Mas assim, ó, chá, suco verde, limão. Ai, gurias, eu não consigo mais. Não consigo mais. Tu vê que até o meu treino, né, eu deixei de fazer. Ah, sei lá. Fala uma fase, assim, meio que... Deixando a vida me levar. Mas a minha alimentação, eu tô controlando. Vocês estão vendo aqui, porque todos os dias eu gravo, né? Então a minha alimentação, até eu tô conseguindo controlar. Mas de resto, assim, sabe? De conseguir fazer tudo certinho, como eu fazia antigamente, não. Eu acho que a minha alimentação tá mais intuitiva, sabe? Tá uma coisa mais livre. E eu tenho gostado de estar, assim, com... Queria tomar mais chá, porque o chá... Tem chás que, além de ajudar no intestino, eles desincham, né? E é uma coisa que eu não tô fazendo. Mas eu tento compensar com água. Tu viu? Quebrei meu liquidificador. Mas vou usar ele hoje. Tirei lá da geladeira um suquinho. Isso aqui tem couve, tem hortelã, tem limão, com casquinha aqui, ó. Limão. E tem abacaxi também. Então eu vou fazer um suco verde detox agora pra começar o dia, tá bom? Isso aqui facilita, né, gente? Eu já ensinei vocês a fazerem isso nos vídeos aí bem antigos do canal. E eu sempre tenho... Aliás, tem mais... Tem esse e mais um. Eu sempre tenho aqui na geladeira que é muito mais simples. Olha só o que eu faço, ó. Tá vendo, ó? É só largar aqui dentro. Não precisa ficar colocando coisinha por coisinha. E além disso, daí já fica como se fosse gelo, né? Porque tá congelado. Então não precisa pôr gelo também. Tá vendo? Isso aqui dá mais ou menos uns 500ml de chá. Pra começar o dia, é muito tri, porque ajuda também a regular o intestino. Gente, pras meninas que têm problema com o intestino, toca chá verde ajudando o intestino, toca suco verde que ajuda no intestino. Vai testando, sabe? Pior coisa da vida na dieta é você não ir no banheiro. Porque daí trava tudo e não ajuda a liber... A gente sente um estufamento na barriga quando a gente não vai no banheiro. Então faça o teste, porque a couve ajuda muito a regular o intestino também. Então aqui eu acrescento água e bato. Só isso, gente. Eu não adoço e eu também não couro, tá? Vai no gude. Toma tudo, porque faz... Então meu café da manhã de hoje vai ser suco. Ó, toma assim sem coar mesmo. que se você coa você perde muitas fibras disso daqui. Então toma assim. Vai ser suco verde bem verdão esse, né? Suco verde e mágico e toste. Esse aqui ele é de peito de peru. Diz que tem 12 calorias por unidade. Então esse é meu café da manhã de hoje. São... Vamos ver. 9h15 da manhã. Almoço de hoje fiz aqui um arrozinho branco. Aí eu descongelei feijão que tava lá congeladinho. Então eu descongelei feijão. Vou montar aqui o meu prato. Deixa eu ver se tem salada. E o Henrique chegou em casa pra almoçar comigo. Coisa boa! Deixa eu ver se tem... Ah, tem cenoura que eu fiz ontem. Então eu vou esquentar a cenoura também. Não gosto de comer legume gelado. Tu acredita nisso? Não consigo comer legume gelado. Tem que ser legume quente. E aí aqui embaixo tem alface. Vou fazer também um pouquinho de alface. O Henrique tá só no arroz com feijão mesmo. Largadão do sofá. E esse é o pratão de hoje. Metade de salada com legume. Aqui por cima é cebola granulada. Aí eu coloquei ali arroz. Tem duas colheres de arroz e duas colheres de feijão. Feijão é um negócio mais do caldo do que do grãozinho, tá? Mas esse é o nosso almoço de hoje. O meu, né? Do Henrique é sem nada de legume. Tá pra nascer uma pessoa mais apaixonada por queijo do que eu. Aqui tem duas fatiasinhas de queijo. Aí lanche da tarde, né? Duas fatiasinhas de queijo. Vou pegar aqui uma maçã. Essa aqui é muito pequenininha, então eu vou pegar duas. Então duas maçãs, uma fatiazinha de queijo e eu vou passar um cafezinho. Esse queijo aqui eu comprei na promoção do Takadão. Infelizmente não tem mais a marca, né? Mas é muito gostoso. E ele derrete bem gostoso assim no ovo, mas pra comer puro. Não é aquela coisa que entope a garganta. Gente, que delícia! Ainda bem que eu não tenho mais nada de reação ao queijo. Tu lembra que uma vez queijo, leite, essas coisas assim me dava uma reação. Eu tinha muita dor de barriga, assim. E às vezes saía, às vezes não saía nada. Grossas ao bom Deus, não tem mais nada. Não dá pra ficar sem isso, né? E o que que a gente vai jantar? O que que a gente vai jantar? Vai pro Henrique assim. houve uma tapiroca? Houve uma tapiroca e... Tapiroca! Ovo da... Não pode falar isso! Ovo da tapiroca! O que que a gente vai jantar? Não consigo! O que que a gente vai jantar hoje? O que que a gente vai jantar hoje? Eu falei pra Henrique assim, vamos fazer uma... Ovo da tapiroca! Ovo da tapioca! Ovo da tapioca! Não! Não, me baixa esses com esse braço peludo. Você falou pra ele assim, vamos fazer um... Um franguinho, um ovo. Muito saudável, muito light. Aí o que que ele fez? Pediu o X da vizinha. Mentira! Daqui a pouquinho ela tava nos entregas. É que eu acho que foi 0,800. 0,800 mais 30 mil. Acontece. Acabou de pedir um X da vizinha. Mas por que? Quem é que falou que não queria fazer comida? Amor, eu acabei de... Ah, não me venha. Eu acabei de falar que eu ia fazer um frango com ovo. Quem é que eu não queria fazer comida? E ainda mais sobrou comida desde o meio dia também. Nem sei. Não me venha. Não me contaram isso. E ainda ele me obrigou a comer com ele. Ele me obrigou. Ele pediu dois X. Ele me obrigou a comer um. Ah, é. É, esqueci. Esqueci. Vou te amarrar na cadeira, o negócio te garra e botar dentro da boca só pra colher. Mas daí eu sou estrategista, né? Eu comi o queijo e a maçã que eu mostrei hoje de lanche. E aí, desde umas quatro horas ele tá falando que ele queria um X. aí eu disse assim vou preparar meu estômago, né? Tava com fome. Comi as duas maçãs um pedaço de queijo e ele disse assim ah, espertinha eu vou segurar. Fecha as lombrega e espera até umas oito horas da noite pra jantar o X. Essa estratégia. Tem que ser esperta nessa vida, mulher. tu tem que ser esperta ou tu morre na passada do trem. É o X. Tem que ser esperta senão tu morre na passada do trem. O trem passa, né? Então, se tu ficar no meio, morre. Não, tu morre na passada do trem. Pode ser. Mas eu te mostro aí o X. Peguei o melhante no flagra fazendo tráfico internacional de comida. Peguei no flagra. Ah, e tem ainda uma coquinha pra finalizar com sucesso. Vai com vontade mesmo. Vai com vontade mesmo. Essa aí vai com vontade, né? E aqui temos o tradicional X do gaúcho. Vai, X do gaúcho. Jantarzinho. Eu acho que é um tipo salada. X carne. Viu? Tem, né? Viu? Tem salada. É, tem salada. E ele já começou o dia com tudo. Aprontando. Só me apronta esse homem. E tu nem... Ah, falando só me apronta esse homem. Agora já é outro dia, né? Esqueci ontem de finalizar o vídeo. Mas ontem a gente comeu o hambúrguer lá, aquele X. E aí tu nem sabe o que o Henrique já foi comprar hoje. Gente do céu! O Henrique é aquele que emagrece... Ele emagreceu ali com o desafio do ovo. Tava fininho, né? Ele emagrece pra ir no... eu comemorar no rodízio de pizza. Eu vou te mostrar. Eu vou começar outro vídeo agora e aí eu vou te mostrar o que que em plena manhã já... São oito horas da manhã o que que ele já me comprou. Acompanha aí amanhã. Beijo, amo você! E aí E aí Obrigado.